Aleluia, 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 Jesus Santo é o Teu nome, Pai Santo é o Teu nome, Jesus E não há outro como Tu, Jesus Não há outro como Tu, Senhor Deus Hoje não começa apenas uma conferência, Senhor Hoje começa um derramar de Deus nessa noite Hoje começa uma transformação mental Deus vai fazer algo aqui dentro hoje Deus não vai derrubar a gente por fora hoje Ele não quer mais isso, Ele vai derrubar a gente por dentro hoje Vai derrubar a gente por dentro hoje Xalará, Bassoura Eu estou cheio da presença, estou arrepiado E hoje Jesus está aqui, Pastor Pastor, Jesus está aqui Coloque a mão no seu coração, por favor Diga assim comigo, Senhor Jesus Jesus, que nesta manhã Que nesta conferência Eu venha sentir a Sua presença Eu venha sentir tudo E o Senhor vai passar E diga assim, e se eu não sentir nada Eu vou forçar Para eu sentir Que eu só saio daqui Cheio Ah não Cheio Aumenta o volume e diga cheio Diga cheio Da glória Da presença Da presença Hoje você não vai sair andando daqui Você vai sair flutuando Elebia na Biaçúria na Alabaçã Quer ver? Aplauda o nome de Jesus Vamos fazer um coral? Coloca a mãozinha no coração Leozinho está aí Sou teu fã Meu orgulho me tirou Tua humildade colocou No jardim Seu bendito Se eu fosse você, eu cantava. Eu quero com você E sem a chave dele eu quero Eu quero com você Aumenta o volume da voz, diga meu orgulho Meu orgulho me tirou de jardim Se eu, sua humildade colocou Jardim em mim se eu vendesse Se eu vendesse tudo em troca do amor Eu falaria Diga põe seu amor Põe seu amor Nem se merece o amor Se ganha de graça Boas novas, levante as mãos e diga Só quem quer quem fará Eu quero conhecer Jesus E ser a chave dele eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Canta! Meu amado é Meu amado é E vai ser o meu fim Me trai 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 Levanta as mãos no céu Pastor, não vou levantar Levante para não ficar sem a mão Que Jesus quer ministrar algo em você Pastor, e se eu não quiser levantar Você não vai sentir Galera é Eu não me assurro Eu não amasse Tá andando agora uma nuvem de glória Enchendo este lugar Está tocando... Olha lá, gente arrepiada Tá te arrepiando, não é a canção É o louvor de adoração Entrando agora no seu ser Tomando conta de você Pega ela, Espírito Santo E enche ela agora Que quando ela sair desta conferência Em casa chegando Vai sentir que o clima já mudou E a tua glória inundou toda a casa Toda a casa Eu tô profetizando, não sei se tem alguém pegando Mas eu tô profetizando Que a tua casa será transformada Depois que você sair desta conferência Diga assim, ó Exu Sai, galera Aumente o volume da sua voz e diga Mais uma vez Mais uma vez Se eu fosse você Eu cantava Como se não tivesse amanhã O meu amado é Chega a gente, Jesus Milhares, milhares, milhares Meu amado é O meu amado é Chega a gente, milhares, milhares Se for pra ele, aplauda mais forte Tem uma unção neste lugar incomparável Tem algo aqui, Senhor Jesus Eita Eu falei que Jesus tava aqui, não diz? Gabriel diz Começou As barreiras foram quebradas Tudo que você tava na sua mente O que era lá de fora Acabou hoje É que tem gente que veio pra cá hoje Cheio de pressão por causa da semana Pastor Deusinho, teve pessoas que vieram aqui hoje Cheio de pressão da semana Disseram assim Eu vou nessa conferência Ver se muda alguma coisa Deixa eu falar uma coisa pra você A pressão não vai diminuir Ela vai aumentar Deixa eu explicar Alguém aqui é cozinheiro Levanta a mão Só quem é cozinheiro Levanta a mão Tem algum cozinheiro? A senhora é cozinheira A senhora é cozinheira Pra fazer um arroz na pressão Eu gasto quantos minutos mais ou menos? Uns 5, 7 5 minutos E o arroz na panela normal Eu gasto quanto tempo? Uns 10 só? Eu fico uns 20 lá mais ou menos Ah, então é isso Então é isso Quantos minutos mais ou menos? Uns 20 Certo? A cozinheira é ela Ninguém levantou a mão Eu vou perguntar pra ela Uns 20 minutos Escute uma coisa Tem uma palavra profética pra você Não se eu vou Tem uma palavra profética Levantou a mão Levantou Gabriel levantou Na pressão Você amadurece mais rápido Na pressão As coisas acontecem mais rápido Pastor, não tô aguentando Aguenta Porque é na pressão Que ele vai te amadurecer É na pressão Que ele vai te elevar É na pressão Sendo feita a panela Quer ver? Olhinhos fechados Só quem pega a revelação aqui Faz o que quiser Mas faça alguma coisa pra Jesus Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Pode A vontade é sua A minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Tem alguém pra levantar a mão aqui Ou não vem? Não se cruzarão Não se cruzarão Os nomes de Deus Ninguém medirá Diga pode Pode A pressão Jesus A terra pode se abalar Mas os nomes de Deus Ninguém medirá Deixa eu profetizar algo na sua vida Nessa noite em nome de Jesus Que venha a pressão Que venha a luta Que venham as dificuldades Que venham as pelejas E isso só está preparando a igreja Pra se levantar Cante E isso só está preparando a igreja Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Pega essa palavra Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém medirá Pode o vento soprar A terra A terra Pode se abalar Mas os nomes de Deus Ninguém medirá Esquece Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te temará Você está falando com gente aqui Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Eu preciso declarar isso na tua vida Filho Eu estou contigo Cadê aquela mãozinha pra receber? Se meu barco parecer que vai me alfragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvida Boa forma Mas olha só quem vem aqui Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando mar A vida do vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Escute Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Ele não te temará Pois eu estou contigo na pressão Eu estou contigo na pressão Eu estou contigo Com a mesma pressão que Deus está colocando na tua vida Levanta a mão e canta Canta, 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 canta Em uma honra Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu Francis, estou eu São eu Sou eu Sou eu É na pressão que a gente se prepara melhor Jesus Chama abre a cela Toma essa igreja Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contínuo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir Tem gente que não entendeu, Luzinho Ninguém vai impedir Ninguém vai parar Lá disso, pode pular, filha Ninguém vai parar Ninguém vai parar você É na pressão que você se forja mais Jesus estava na cruz E do lado de Jesus tinham dois ladrões Um do lado direito e o outro do lado esquerdo O do lado direito falou assim Jesus, se tu és Jesus Desce daí e tira a gente daqui também Já o outro ladrão disse assim Não Jesus, esquece o que ele está dizendo Por quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso Existem pessoas que estão querendo descer da cruz Mas existem outros que querem subir a glória A minha pergunta é quem quer subir Hoje é dia de chorar mesmo, filha Pode chorar Pode chorar Vamos fazer um coral Bora fazer um coral Isso aqui é ensaio pro céu Mãozinha lá em cima Mas por que tanto levantar a mão? Porque a Bíblia diz que Criados proféticos Você tem que ler que as suas mãos em rendição Minhas lâmpadas Minhas lâmpadas Minhas lâmpadas Essa não vão nem cantar Estão lá esperando Só estou esperando Só estou esperando Quero ouvir agora, hein? Quero ouvir agora, hein? Eu já posso ver As minhas vestes Minhas lâmpadas É história Estas lá onde espera Non estão lá Fã luz do céu Mãe da casse Mãe da casse Mãe da casse Sia Jesus Amém 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 Minhas lamparinhas estão a subir Já estou esterando O barulho dos teus passos em direção Diga isso! É só bater que eu vou abrir pra você e entrar É só bater que eu vou abrir pra você e entrar Se tem adorador nessa noite, canta! Eu já coloquei as minhas vestes É só bater que eu vou abrir pra você e entrar Mais uma vez! Eu já coloquei as minhas vestes É só bater que eu vou abrir pra você e entrar É só bater que eu vou abrir pra você e entrar É só bater que eu vou abrir pra você e entrar Não me imagina lá Que era lindo assim Tá lindo demais Que era lindo Eu não hei esperado Eu abro a minha casa E podes morar a Deus Que tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu dor Esperado Eu abro a minha casa E podes morar a Deus E podes morar a Deus Eu declaro em nome de Jesus Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo Que através de você Ele está morando em outras pessoas Através de você Não sairá canções Você será a própria canção Levante as mãos Tem gente que chegou aqui hoje Alabaçou Alabaçou Que estava dizendo assim Alabaçou Eu não aguento mais Eu não vejo Deus fazendo Eu não vejo Deus falando Eu não escuto mais nada Ele não perdeu o controle Alabaçou Alabaçou Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelho Estava esquecido José estava esquecido O meu cisterno estava esquecido O meu perueno estava esquecido O meu perueno estava esquecido O meu palácio estava esquecido O paralítico estava esquecido O meu perueno 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 estava esquecido Ficaram, eu estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou E no terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir na boa soma só pra dizer Que eu não perdi o controle, não 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 Ele não perdeu a sua história A sua história não está escrito Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Ele vai voltar pra casa porque ele não perdeu o controle Eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Filha, ele não perdeu Ele não perdeu Ele não perdeu Ele não perdeu o controle da sua história No início dos anos 2000 Eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida, Leozinho A gente que canta, a gente passa por muita coisa Só Deus sabe que você já passou Só Deus sabe que a herança já passou Eu era um adolescente O meu pai toma uma injeção no lugar errado No glúteo, fica paraplégico Na mesma semana o meu pastor Ele faz uma viagem de Recife para Natal Que eu sou de Recife O carro dele roda em Pernambuco, capota E a filha dele mais nova fica tetraplégica Cega, surda e muda, um vegetal Mas ele não perdeu o controle Eu entro dentro do meu quarto Um adolescente ainda de formação mental Quando eu entro dentro do meu quarto Eu pego meu violão porque a minha fuga era meu violão Eu sentei na minha cama E eu falei, Jesus, por que o senhor está permitindo isso? A gente prega, né pastor? A gente evangeliza, a gente fala do teu nome E por que o senhor está fazendo isso para a gente? Era para o senhor dar riqueza para a gente Aí Jesus sentou na minha cama Pastor, como é que você sabe por que a cama mexeu? Jesus ainda fala como antigamente Sabe qual é o problema? Que a gente quer tanto um algo novo Que esquece de botar em prática as coisas antigas Que a gente aprendeu no culto Se a gente colocar em prática o que o pastor pregou ontem aqui Eita, cuidado com a cobra A gente vai aprimorar muita coisa E eu falei, senhor, por que isso? Ele falou no meu ouvido e ministrou em mim Ele falou assim, você acha que eu vou permitir esse tipo de coisa? Para quem é ímpio Ímpio, ele se joga da ponte, se enforca e se mata Mas os meus não O que que os teus faz, senhor? Você vai lá na Boas Novas, lá em 2023 Na conferência, BN Conferência E conta como é que está hoje Pegou? Meu pai voltou a andar e pregou o evangelho Abriu 44 igrejas no sertão de Pernambuco A estera da aça, aquela menina tetraplédica Cega, surda e muda Hoje dança na coreografia da igreja Eu não quero saber o teu problema Eu quero saber se a pressão você está aguentando Que ele está aumentando na pressão Ele está Ele está te forjando na pressão Ele está aumentando sua resistência na pressão E eu falei uma frase para Jesus com meu violão Eu disse, sem ti não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Meu amigo Diego Hernandes e eu Deus deu uma canção para a gente Que mudou muita história de muita gente Talvez você já tenha ouvido essa canção Eu queria compartilhar com você Mas eu queria te ensinar como é que você vai Compreender Coloca a mão no coração Pastor, por que a mão no coração? Porque não sou eu, graças a Deus Não sou eu Eu não falo nada que vem de mim Nada Mas a Bíblia diz que um coração sincero Move o coração de Deus Isso é uma conferência Você veio aqui para poder É um tratamento hoje aqui Um hospital em intensidade Fecha os teus olhos Quero dividir com você o que Deus fez comigo Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a sua vontade Seu doce espírito Meu alimento Sente Não há valor em mim Sou como um vaso de bar Pronto a ser quebrado Para ser O que queres de mim A sua presença É tudo que eu preciso A sua presença É o meu maior valor Atrai o meu povo E atrai o meu coração É tudo que eu mais quero Atrai o meu coração E atrai o meu coração Posso te tocar, 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 tocar Podem querer tomar tudo de você Mas existe algo que nunca vão tomar E este algo chama-se Espírito Santo de Deus É tudo que eu preciso Escute Espírito Santo de Deus Porém, sou como um vaso de água, pronto a ser quebrado, para sempre, o que queres de mim, a sua presença, é tudo o que eu preciso, Ah, Jesus está aqui nesse lugar hoje, a sua presença, Pai, eu sou, é o meu maior valor, canta, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, És tudo o que eu mais quero, tudo o que eu preciso, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, Posso te tocar, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, És tudo o que eu mais quero, tudo o que eu preciso, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, Atraio o meu coração, Posso te tocar, 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 Tem alguém para aplaudir mais forte? Aplauda mais forte! Aplauda mais forte! Aplausos!